Manda Caru Minha cidade de Congonhas De Santana do Agreste Minha cidade cai na folia Nosso índio Cariri Minha cidade de Congonhas De Santana do Agreste Hoje o nosso povo agora insulana Nosso índio Cariri Cariri O nosso índio Cariri A novela A novela Hoje de Congonhas De Santana do Agreste Cantem o nome da humanidade Hoje o nosso povo canta De Congonhas De Santana do Agreste Minha Manda Caru Minha escola vai Minha escola de samba Oh Manda Caru De Congonhas Santana do Agreste Na avenida Hoje Manda Caru Na avenida Minha Manda Caru De Santana do Agreste Sobre o povo na avenida Encantando ele e ação Oh Manda Caru Oh Manda Caru Vem cantando, ao mesmo da Caru, minha escola é de samba, vai mandar Caru, minha cidade de Congonhas, vem é patrimônio da humanidade e agora na Elia está alto, hoje minha cidade de Congonhas, de Santana, de Abreste, nosso povo cantar, e hoje o nosso povo, nossa cidade é a cidade, nosso Cariri, Cariri, o nosso índio Cariri, da novela, hoje minha cidade de Congonhas, da humanidade, hoje o povo vem cantar, sou de Congonhas, de Santana, de Abreste, patrimônio da humanidade e agora eu vou, patrimônio da humanidade, de Santana, de Abreste, patrimônio da humanidade, minha cidade de Congonhas, hoje, nosso povo de Congonhas e de Santana, do Abreste, na Avenida, minha escola de samba, nosso povo vem cantar, ao meu Senhor, e hoje a minha manda Caru, ao meu Senhor, e hoje a minha manda Caru, ao meu Senhor, e hoje a minha manda Caru, Congonhas e de Santana, do meu Abreste, na Avenida, minha escola de samba, para vino andar, eu vou, patrimônio da humanidade, airplin' nós agora vamos, vamos, não só a minha manda Caru,ógrafoza? Como faz minha manda Caru E cantar, antes, o seuvo, cartão ela passar por O meu Senhor é mostrado, conformmente sou eu, мало queен de hoje a mim, as Parliamentas, livros de dias que eu vou,生活." Olha só eu, as crianças, olah, aqui eu vou.